Sim, claro. Encontrou uma participação na empresa. Já começou aqui, pronto. Agora sim, não podemos mais fofocar as novidades do mundo dos bastidores da imprensa. Estamos com Mara Luque, ela que está aqui na semana de capacitação empresarial do SEBRAE aqui em Salvador. Muito prazer em conversar com você. Eu que agradeço o convite. Enfrentou um trânsito aqui em Salvador. Isso é ao vivo, gente. Enfrentou um trânsito de 18 horas. Desculpa aí o atraso. Mas não perdeu o bom humor. Isso que é bom. Ela já estava conversando aqui sobre os novos projetos, os planos dela. Ela que saiu da emissora da Rede Globo há dois meses em meio de muita polêmica. Você ficou rica, Mara? Você ficou rica e não ia fazer a sua família? O que foi que houve? Foi engraçado esse episódio. Eu falei com o meu chefe, a gente vinha começando, eu falei com ele numa terça-feira, na quarta. Então, resolvendo e tal, como seria a saída. Aí eu viajei. Eu viajei para fazer umas entrevistas já para o meu canal. Por que eu saí? E eu conversei com o meu chefe falando o seguinte, olha, eu quero ter um canal. Onde eu falo, eu acho que a gente vive um momento muito importante para a economia, para as finanças. As TVs abertas, a mídia tradicional, não tem muito espaço para essa coisa de finanças pessoais. E eu queria falar mais sobre isso. Então, está acertando tudo e eu viajei. Viajei para Buenos Aires. Quando eu voltei no domingo, foi muito engraçado. É assim, eu viajei e chegou em Buenos Aires e eu fui assaltada. Fui assaltada não, fui roubada. Roubaram o meu celular. Você não é a única, inclusive. Desculpa, a Roberta tem muito lanceiro em Buenos Aires. Incrível, né? Mas eu achei até bom, porque em janeiro eu fui assaltada no Rio, levaram o meu celular também com arma, cara dizendo que ia me matar e tal. Em Buenos Aires, não, foi tranquilo. Eles passaram a mão em mim, tiraram. Quando eu me dei conta, eu estava sem o celular. Um cavaleiro argentino fez o favor de te desconectar com o mundo, não foi isso? Exatamente, te desconectou mesmo. E aí, quando eu cheguei no domingo, que eu peguei, eu cheguei à noite, aí minha irmã, tinha um recado à minha irmã, falando, cara, você ficou rica, o que aconteceu? Aí eu liguei para ela e ela falou assim, pô, disse que você vai trabalhar no banco, não sei o que, que você virou garota propaganda. Eu falei, putz, eu não estou sabendo. Estavam insinuando que ela saiu da remissora da Rede Globo para ser garota propaganda do Bradesco, mas não foi nada disso, né? O Bradesco, ele é patrocinador do site da Letras e Lucros há muitos anos, acho que há uns 3 anos já. E aí agora, e aí com a minha saída, eu não sei de onde saiu isso, mas enfim, aí veio disso que eu estava, que eu tinha entrado para o time da Fátima, do Pedro e do Thiago. Eu falei, uau, melhor acompanhada eu não poderia estar, né? Mas infelizmente não é verdade, não. Eu continuo na labuta, assim. Além de excelentes profissionais, são pessoas muito bem-sucedidas do ponto de vista das finanças pessoais. Mas, Mário, eu queria falar com você sobre essa investida que você faz, que muitas vezes é considerada até uma aventura para algumas pessoas. Largar um emprego seguro na Rede Globo, com exposição nacional, em programas de grande relevância, Jornal da Globo, a gente tem suas participações, todo mundo gostava de ver você falando de negócios, de economia, finanças pessoais, para investir em uma aventura que eu imagino que é uma coisa muito pessoal. Então vamos lá, olha só a sua frase, largar um emprego seguro. Sim. Eu não tinha um emprego seguro. Ninguém tem emprego seguro. Esses 14 milhões de desempregados no Brasil mostram para a gente que não há emprego seguro. Então, esse é o primeiro ponto. Eu era contratada da TV Globo para fazer três colunas. A coluna Jornal da Globo, do SPTV e no Globo News em Pauta. Eu não era funcionária da TV Globo. Eu já fui funcionária. Eu era funcionária de carteira assinada, eu fui até 2004, foi o meu último emprego com carteira assinada, no Valor Econômico. Ali eu larguei o emprego já para montar a minha editora, entendeu? E interessante isso, né? Porque a gente fala de empreender, 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 só que as pessoas acham que a gente só pode empreender quando está desempregada. Legal. E não é, eu realmente tenho o desejo de empreender. Há muito tempo eu larguei o meu emprego, efetivamente, lá no Valor Econômico, lá atrás, onde eu tinha carteira assinada, FGTS, blá blá blá, tudo isso, já para montar a editora naquela época. Só que, naquele momento, eu larguei o emprego formal, fui montar o meu negócio, mas continuava trabalhando. Por quê? Porque eu não podia depender da minha empresa. O que aconteceu agora? Agora aconteceu, e eu vou falar sobre isso na panela. Eu acho que a gente vive um momento, o Brasil passa por um momento muito bom para empreender. E a minha empresa chegou a uma maturidade, que a gente viu que eu tinha condições, agora eu tinha condições? Não, eu deveria me dedicar 100% a ela, porque senão eu ia perder essa coisa. Então, foi o que eu falei lá para o meu chefe, eu falei, eu esperei 15 anos para isso acontecer, não dá para eu deixar isso passar. O Brasil está passando por mudanças importantíssimas, que criam muitas oportunidades. Eu acho que a gente está vivendo esse ponto de inflexão. Poxa, e eu falei para o meu chefe, olha, se eu não pedir para interromper o contrato, para me dedicar ao canal, você tem que me devintir por incompetência, porque eu sou uma colunista de finanças pessoais, e vou deixar esse trem, essa oportunidade passar, não posso. Agora, uma pergunta, você já falou para todos aqui que estão ao vivo. Eu tenho que olhar para lá ou para você? Pode ser para mim, para lá, o que você preferir. É um momento bom para empreender? É um momento bom para a jornalista econômica analisar a conjuntura? Ou está muito difícil até para pessoas preparadas como você? Então, o jornalista, o que ele faz? Ele, o que eu faço? Eu não sou uma economista, embora muita gente confunda isso. Eu sou uma jornalista que cobre a economia. Então, o que eu faço? Eu converso com agentes econômicos o tempo inteiro, o dia todo, com analistas, com empresários, com banqueiros, com gestores de fortunas, com gestores de carteiras, enfim, para saber o sentimento, como é que eles estão vendo, como é que está o fluxo de dinheiro, como é que está a economia. O que eu vejo hoje, falando com essas pessoas, pegando esses dados todos, que nós vivemos um momento, a gente vai lembrar desse momento. Eu tenho um amigo meu que é economista, que ele fala isso. Ele fala que a gente vai lembrar de 2017 como o ano em que o Brasil mudou. E, quando eu falo isso, não é o... Tudo bem, a gente está vivendo a mudança, toda a questão ética, política, enfim, e isso estamos mudando, que bom, é verdade. Eu estou falando da parte econômica. Por quê? Por conta da taxa de juros. A gente está vivendo, pela primeira vez, com taxas de juros de um dígito. Você vai falar, ah, mas na época do governo Dilma, a gente teve um momento com taxa de um dígito. Teve um momento com taxa de um dígito? Na porrada, né? Então, o cara... Opa, desculpa aí. Pode falar, pode falar. Foi forçado, né? Então, todo mundo sabia que aquilo não ia se sustentar. Então, não havia uma confiança. Agora é diferente. Então, todas as projeções que você olha, todos os analistas que você conversa, eles falam, ela veio para ficar. E taxa de juros de um dígito faz toda a diferença. Esses seus diálogos, Mara, com os importantes agentes econômicos, a gente sabe como é a avaliação do presidente, a avaliação popular do presidente. É muito ruim, inclusive. Mas como é a avaliação do ministro da Fazenda? É inversamente. É inversamente, né? Exatamente. É isso que está dando lastro na economia? A equipe econômica é muito... desfruta de uma credibilidade muito grande entre os agentes econômicos. E o país, o Brasil, tem uma economia muito grande. Tudo que é problema, que a gente enxerga como problema, os investidores lá fora enxergam como oportunidades. Então, a gente... E tanto que a Bolsa está subindo, a Bolsa está subindo por quê? Esse ano. Por conta dos estrangeiros que estão entrando no Brasil. O brasileiro ainda não está contra a nações, não. São os estrangeiros que estão contra a nações. E por quê? Porque existe uma oportunidade muito grande no Brasil hoje. Então, você tendo um mínimo de credibilidade, de confiança, você consegue atrair esses investimentos. Recordes históricos do índice Bovespa, a gente está testemunhando agora. A cada dia bate um novo marco aí. E Mara está dizendo aqui que são investidores estrangeiros. Isso não é um pouco preocupante, não? Não. Não. Assim, primeiro... Um discurso, quando a chamada esquerda estava no poder, o especulador vem para cá, ganha dinheiro e sai. Jorge Soros vai embora e quebra a economia toda. Isso é verdade? Então, os especuladores são assim mesmo no mundo inteiro. Eles vão nos lugares, a gente já viveu isso no passado, quando houve ataques contra a moeda brasileira. Em outros países, outros países também já viveram nisso. Enfim, essa é a função do especulador. O especulador faz isso. Mas você tem investidores também. Você tem especuladores, mas você tem investidores. Quem são os investidores? Os investidores são os fundos de pensão, por exemplo, que precisam pagar a aposentadoria dessas pessoas no mundo inteiro e lá fora tem juros negativos. Como é que ele vai fazer para remunerar esse capital para poder pagar as aposentadorias dessas pessoas? Então, ele tem que procurar investimentos mais rentáveis. E os mercados emergentes e o Brasil, eles são agentes importantes, são pontos importantes onde ele pode comprar e remunerar melhor esse capital porque ele precisa disso. Lá fora o juro está negativo. E ele precisa disso, por quê? Porque ele tem um compromisso de longo prazo, são investidores de longo prazo. Então, o mercado vai ter isso, vai ter o especulador, mas vai ter o investidor também. Mara Luque está conversando com a gente aqui ao vivo pelas redes sociais da Aratu e daqui a pouco ela vai falar com uma plateia lotada na semana de capacitação empresarial do Sebra. Eu tenho mais duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma, alguma aposta sobre a taxa básica de juros até o final do ano vai cair ainda mais? Então, quando você pega os boletins de foco do Banco Central, que mede o que os analistas estão projetando, mostra uma queda e eu conversei com analistas que estão projetando taxa de 6%. Seria inédito, né? Seria inédito. Isso aquece a economia. Para quem está assistindo agora que precisa do dinheiro ali circulando, isso é bom? Isso é muito bom. Por quê? Porque a taxa de juros, ela compete com o investimento em produção. Então, por exemplo, você tem empresas, você tem fundos que estão vindo para o Brasil que querem aplicar em startups brasileiras. Eu, depois que eu virei celebridade, quando eu saí, quando eu encerrei o contrato, eu recebi um monte de propostas de investidores querendo comprar participações na minha empresa. Vocês vão ver, daqui a uma semana a gente vai anunciar alguns investidores que estão entrando na empresa. Por quê? Porque antes você colocava o dinheiro na taxa de juros e ia para a praia. Agora não. Agora é diferente. Se você quiser remunerar o capital, você tem que investir. Produzir. E isso é que é o bonito. Isso que é legal. Legal. Minha última pergunta para essa importante agente econômica. Lógico que ela está do outro lado do balcão, está ouvindo mais do que decretando as medidas da economia. Joesley Batista, esse homem que se tornou um inimigo público número um. Esse homem especulou, esse homem agiu contra o mercado financeiro? Eu acho que de todos os pecados deles... É isso que determinou ele ir para a cadeia. É mais um, mas o especulador, você vai ter, o especulador que age ilegalmente, você vai ter, agora o que você tem que ter? Você tem que ter punição. Por quê? O custo-benefício de você agir contra a lei não pode ser favorável. Você tem que saber, você sempre vai ter gente que queira infringir a lei em determinados pontos. Agora, o que é que tem que ser? O que é que tem que ser? Se ele for pego, ele vai ser punido. Isso é importante não só para o mercado, não só para a economia, mas para a vida em sociedade, para o país, para construir a cidadania. É importante que a gente tenha certeza de que aqueles que estão infringindo a lei serão punidos. Eu conversei recentemente com importantes atores da Aldebrecht e eles falaram a mesma coisa, que não valeu a pena e agora estão pagando um preço muito alto. Esse é o ponto. Não pode valer a pena. Você usou a expressão correta. A expressão é deles, inclusive, eu espero que eles cumpram o que eles estão falando. Foi muito bom conversar com você, obrigado, boa palestra. Eu que agradeço. A página aí do Facebook, do Aratu Online, essa é Mara Luque, jornalista, acompanha ela no canal dela, pode fazer a propaganda aí. Isso, se inscrevam lá no Letras e Lucros, letraselucros.com, vai lá, se inscreve, porque a gente está colocando uma série de informações diariamente, entrevistas, um monte de coisa legal. E posso dizer que depois de conversar com ela, eu saio daqui um pouco mais otimista sobre os rumos e o futuro do Brasil, sobretudo na economia. Um abraço, galera. Até a próxima live, quem sabe com o Gustavo Cerbasi, daqui a pouco aqui também. Valeu! Que legal! Ótimo! Que legal! Gostei!